Reggae Negros guerreiros que vinham no cavalo branco Falavam da cidade profana e dos seus enganos E dos seus encantos, em africano, em esperando Os mercadores da terra, as multinacionais, a besta, os falsos profetas Não, não queriam ouvir o povo cantando Reggae, reggae Babilon go down, 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 down Reggae Babilon go down, 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 down Reggae Babilon go down Reggae Babilon, reggae leve, leve Leve a Babilônia pra baixo Agora, agora Leve a Babilônia pra baixo Agora Leve a Babilônia pra baixo Leve a Babilônia Oh, 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 oh Uh, yeah, yeah Uh, yeah, mama, say Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dio de bibu e o dio, eu sei Você se lembra das muralhas de Jericó? Essa música tem a mega força das trombetas Fogo! Fogo! Oh, 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 oh Uh, 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 uh Oh, 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 oh Uh, 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 uh Uh, uh